Fala galera, tudo bem com vocês? Bob na área e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo mais educativo aqui para o canal. Uma dúvida que muitos de vocês têm, me chamam no WhatsApp, me chamam no direct do Instagram perguntando Bob, como que você faz para lavar suas luvas? E hoje eu tô aqui para mostrar não só como eu faço e como eu indico também aí para todos os clientes. Beleza? Vamos para o tanque que eu vou mostrar com todos os detalhes para vocês. Galera, a primeira dica que eu dou para vocês, logo após o seu treino, o seu jogo, já lava a sua luva. E depois que a sujeira impregna aqui na palma, vai ficar muito mais difícil dela sair. Então fez o seu treinamento, fez o seu jogo, vai lá e já feito a lavagem da sua luva. Galera, a segunda dica, shampoo para bebê para fazer a lavagem dela. Espero que minha esposa não veja o vídeo, porque eu peguei o shampoo do nosso filho. Mas se você não tiver o shampoo para beber, para poder utilizar aí para lavar a sua luva, ou pode ser um sabão neutro também, um detergente neutro. Quanto menos química utilizar na palma da sua luva, é melhor. Galera, terceira dica agora. A gente vai umedecer a palma da luva e aplicar o nosso shampoo. Sabamos uma mão, vamos para a outra agora. Eu, particularmente, não sou muito fã de utilizar bucha, sabe? Eu vou só no dedo mesmo, porque eu tenho muito cuidado com as luvas. Então, acabei o treino, acabei o jogo, já vou lá e realizo a lavagem dela, que não tem necessidade de utilizar nenhuma bucha. Galera, já passei todo o produto aqui nas duas luvas. Agora a gente vai fazer a retirada do mesmo. Sai toda a sujeira e também todo o shampoo que ficou na palma da luva. Galera, dá só uma olhada na diferença já na palma das luvas. Por isso que eu falei para vocês, efetuou o treino, efetuou o jogo, já faz a lavagem da mesa, que a sujeira não vai impregnar na palma da sua luva. Olha a diferença. Galera, tirei todo o produto, todo o shampoo, luvas limpas e, ó, esse é um dos motivos de você lavar a sua luva de goleiro. Vai aumentar o grip da luva. Uma luva limpa ou lática, você vai te entregar 100% do que ele pode te oferecer. Então, lavem as suas luvas. Olha essa aderência. Galera, luvas devidamente lavadas. Agora vamos colocar elas para secar. Olha. Eu sempre coloco as minhas luvas aqui no quartinho da minha casa, estendo uma toalha, coloco elas com a palma virada para baixo, para a toalha ajudar a absorver toda a água da palma. E é isso. Deixa secar na sombra, sem luz solar, porque o sol também resseca a sua luva. E sempre que eu lavo elas aqui de um dia para o outro, no outro dia já está totalmente seca. Quando ela estiver 100% seca, que você vai guardar ela dentro do plástico dela. Fechou? Mais uma dica para vocês. Se inscrevam no canal, que a gente vai voltar forte aqui para o YouTube. Dicas, treinamentos, tudo para vocês aí voltado para a nossa posição de goleiro. Muito obrigado. Tamo junto!